Bom dia, malta! Tudo bem? Sejam bem vindos a mais um vlog aqui no canal. Eu gravei um vlog ontem e estou a gravar um vlog hoje porque acho que... Ou assim, coisas interessantes também. Podia juntar, podia, mas não. Quero fazer tantos vídeos para quê? Para ter mais vídeos no canal. Estou bem desperta. Estou a carregar um vídeo aqui no canal. Que é Ticas da Mónica, que vai sair antes deste. Vou ver se vai sair antes deste. Mas já acordei a boeta tempo, já acordei, tipo... Acordei a que horas? Acordei às 11, desculpem. Está à área escura agora, mas é que vim aqui à lavandaria a ver se a máquina tinha terminado. Porque estou à tona de casa hoje, não é? Se a senhora Mónica. Então, acordei. Editei um vídeo, porque vai sair amanhã, domingo, para vocês, já saiu. Vou deixar o link cá em baixo. Almocei com o meu pai e meti a roupa dele a lavar, a roupa dele do trabalho e meti a minha roupa do trabalho a lavar. Porque são cores diferentes, então tive que fazer duas máquinas. Enfim, dona de casa. Mano, o meu pai gozou tanto comigo agora. Eu vou-vos mostrar porque é que o meu pai gozou tanto comigo. Porque eu estou de meia e estou de crocs. Mas crocs poedas giras. Isto é da minha mãe, não sei. O meu pai fartou-se de gozar comigo porque eu estou de meias e de crocs no pé. O meu pai fartou-se de gozar comigo. E vocês também vão-vos fartar de gozar comigo. Mas... I don't care. Não te faz mal. A seguir... Desta coisa toda a ter terminado, eu estender a roupa e nananana... Vou... A praia e depois vou ao supermercado porque o meu pai pediu para comprar coisas. Porque a minha mãe não está em casa e ela diz... E eu ligo para a minha mãe. Mãe, olha, podes comprar ela? Não. Vai tu. Então eu vou às compras. Mas primeiro vou à praia. Me... Bronzear, né? Porque já não estou suficientemente bronzeada, né? Enfim, mal. Já falei-te mais neste vídeo. Neste clipe do vídeo. Até já. Hello? Hello. Tipo-se em casa? Foi-lhe matar! Fez-me andar este caminho todo a pé, idiota! Olá. Olá. Olá, meu vlog. Hoje o vlog é dedicado até lá, já viste? Está bem, mas não filmes muito. Mentira. Entretanto, viemos comprar óleo de coco. Puta. Para ela. Só que ela achou caro. Então já não vamos comprar. Porra! Então está caro. Pois é friã, pizza, mec. E o que é que... O que é que reina as gelatinas com coisas bio? Reina as gelatinas com coisas bio? E depois do outro lado dá a comida pacão. É para aqui. Bitches. Bora, bora. Não. Está bem. O senhor fica a olhar para mim. Que vergonha. Nossa. Estou pequena Eliana. Olha para outro lado. Amor, olha a minha cara aí nesse vídeo, caralho. Olha essa Buda nesse vídeo, caralho! Enfim, eu estou a ler um livro sobre signos. Que é dela. Que ela me impressou para ler. E depois vou ler a seguir outro livro qualquer. Também tem ali que é dela. Estás leste aí? Ya, queres ler? Ya, estou a limpar a minha maquiagem com tudo. Vou fingir que não vi. É preta. Não vou limpar com a minha. Ah, abusada! Queres ler? Vou ler um bocado. Ok. Vou te dar. Eu não gosto destas bolas. É Eclipse. Vampiros, vampiros. Estás alguma vez leste esse livro todo? Estou cheio de areia. Acabei de vir da água. Enfim, vou terminar de ler o meu livrinho de signos. Horasmo. Achei de mim o que não é mais de mim o que não é? Dizendo aqui mesmo. É isso aí. No dia mesmo. Como é que estava chorando? É isso aí. Desculpa. Enfim, não. Mas, não. Dizendo aqui. É isso aí. Para ver que... Esse é meu anterior, por um, eu vou te dar, eu falo. Eu vou te dar uma metro, eu vou dar um video. É um... Opa, foda-se, eu quase caí bem. E agora? Ainda bem que ninguém apareceu, porra? Está-se tudo para suja. E os dentes? Não, não tens. Quase que passava a fail. Ópá, esquece este início pegando a fail. Não, mas saia por tanto. Foi tipo uma queda em... Já chegámos. E, Liana, a água estava boa? Estava. Mentira, estava super fria. Não, estava boa. Não, estava super fria. É horrível. Horrível. E pronto, estamos perto dos nossos amigos e Liana está aqui. A marfar. A marfar e a gomas. E... Não há mais? Eu tenho mais. A curti-las. Estás a curti-las? Sempre a marfar, gorda. Não se situa. Não se situa. Eu estou aqui a penar para que eles cheguem logo. É, eles nos passam também. É, gás é boa. É, gás é boa. É, gás é boa. Mostra a escola. Mostra a escola. Mostra a escola para ter views. Ah, ah, ah. É lá. Oh, 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 rapaz. Quer ter views já. Quer ter views graças a esse cup. Ok, já chega. Eu quei 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 quei. Diga no meu Hino. Vou te falar com o meu vídeo. É, ó. Há lá vídeo! Só... Encontrei uma amiga mais maluca do que eu. E perde-me aí na área! Tá de noite. Eu tô aqui... Agora não estou-me a ver porque sou preta, não é? Mas para antes, estou-me a ouvir! Ela perdeu o dinheiro! Na areia! E o rapariga estava à procura do teu móvel e disse até ao bafão do bolo e não estava a perceber! Ela é muita carocha! Há já alguém melhor do que eu nesta vida! Ai! Estou bem cansada! Malta, encontrei um chinelo! Uma baiana, meu! Está bom andar no sapato regamado! É verdade que o sapato é mesmo bom! Agora sim, faço um tanto de alegria! Malta, temos a nossa Pisa! Ela estava a falar de Sigma só um bocadinho! Não é à toa! Não, deixa a cair da Pisa, por favor! Não, não, não!